Eu me chamo Beatriz Ghali, eu sou advogada e eu sou consultora em saúde sexual e reprodutiva e direitos humanos. Eu vim aqui hoje para a gente conversar sobre o modelo abrangente de saúde sexual e reprodutiva idealizado e concebido pelo Bloco A. Esse é um modelo adaptado à realidade brasileira. Mas antes de entrar no nosso modelo brasileiro de abordagem abrangente em saúde sexual e reprodutiva, eu vou fazer referência brevemente ao modelo uruguaio, que foi um modelo pioneiro de redução de danos na América Latina. Esse modelo foi pensado para ser utilizado nos serviços públicos de saúde e ele consiste, na verdade, em fornecimento de informações no período pré e no período pós-aborto por parte dos profissionais médicos para as mulheres para tentar reduzir a mortalidade materna por aborto inseguro. Esse modelo teve resultados muito significativos e se tornou um modelo exemplar. O modelo brasileiro de redução de danos, tratado na abordagem abrangente em saúde sexual e reprodutiva, se refere a três princípios básicos na assistência às mulheres que buscam serviços de saúde. O primeiro é o princípio chamado de princípio da neutralidade. De acordo com esse princípio, o mais importante na assistência é garantir às mulheres as informações que elas buscam quando chegam aos serviços e não é, por exemplo, julgar moralmente essas mulheres por suas decisões ou enfocar aspectos da criminalização do aborto, por exemplo, durante o atendimento em saúde. O segundo princípio é o princípio chamado humanístico e ele se refere aos direitos humanos das mulheres que buscam os serviços. Isso significa que o profissional deve estar atento a respeitar o direito de todas as mulheres, independente de sua decisão sobre a gravidez, de serem tratadas com respeito e dignidade e serem valorizadas por isso. Ou seja, todas as mulheres merecem ter acesso à informação e tomarem decisões informadas sobre as suas vidas e seus projetos de vida. O terceiro princípio é o princípio pragmático e esse princípio ele se baseia na realidade de vida das mulheres. Ou seja, qualquer mulher adolescente ou pessoa com capacidade de engravidar, essas pessoas podem estar sofrendo uma situação de violência, seja no âmbito privado, seja no âmbito público ou mesmo institucional. Essas pessoas, então, elas devem ser orientadas sobre os seus direitos, por exemplo, de interromper a gravidez de forma segura e elas não devem sofrer nenhum tipo de discriminação. Bom, com essa apresentação, a gente espera que tenha ficado claro quais são os princípios que devem orientar os profissionais de saúde na assistência às mulheres que estão em situação de violência ou que simplesmente chegam aos serviços com necessidade de informações em relação à sua saúde sexual e reprodutiva. E dessa forma, os profissionais possam se aproximar dessas mulheres e entenderem as realidades em que elas estão inseridas e assim proporcionar a informação que elas estão buscando. A gente também pretende que o aborto seja um tema desestigmatizado pelos profissionais de saúde e que as situações que cheguem aos serviços possam ser tratadas de forma imparcial e com respeito aos direitos humanos e com base nas melhores evidências científicas. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto